Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar com vocês sobre alimentação saudável sem gastar muito e garantindo aí os nutrientes que o nosso corpo precisa. Se você é do tipo que acha que comer bem gasta muito, pode parar. Comer bem significa sim diversificar a nossa alimentação pra que o nosso corpo tenha realmente opções pra pegar aquilo que ele tá precisando. Por isso, hoje eu vou compartilhar algumas dicas bem simples. Pra começar, você pode tentar encontrar aí uma feira ou algo perto da sua casa que tenha alimentos mais fresquinhos, porque nem sempre esses alimentos vão ser mais baratos, mas esses alimentos são sim mais ricos em nutrientes. As vitaminas, os minerais, estão mais fresquinhos, então eles estão presentes em maiores quantidades. Uma outra alternativa é você comprar em grandes quantidades. Às vezes você pode encontrar aí um supermercado que trabalhe com fornecedores que você conhece, com produtores mais conhecidos, você sabe quando tá chegando aquele alimento fresquinho e você comprando aí quantidades maiores, você consegue economizar. Ah, mas você comprar muito vai estragar. Não, não vai estragar não. Existem várias alternativas pra você poder explorar o máximo o alimento. Por exemplo, você compra uma salada, você pode lavar bem essa salada, deixar escorrer, depois colocar num potinho fechado na geladeira, dura a semana inteira, saladinha fresquinha pra você. Os vegetais, os legumes, você pode congelar. Ah, mas congelado não é a mesma coisa. Não, não é 100%, não é igual o alimento totalmente fresquinho lá do produtor. Mas normalmente os alimentos que a gente compra, significa que eles já viajaram um monte, já rodaram um monte por aí, já perderam muitos nutrientes. Então é melhor, muitas vezes, o alimento congelado, inclusive aquele que você compra congelado no supermercado, se ele for um alimento congelado puro. Ou seja, não tenha vários temperos aí, que aí eles colocam outros tóxicos, né, junto com esses temperos. Mas se ele for um alimento puro, tá valendo o congelado do supermercado também. Outra coisa é buscar alternativas. Por exemplo, você quer fazer um molho de tomate purinho, aquele molho de tomate gostoso que a gente faz em casa. Mas o tomate orgânico, que é aquele sem agrotóxico, porque a gente sabe que o outro tá cheio de agrotóxico, tá muito caro. E aí fica difícil fazer aquele molho de tomate caseiro. E você descobre que tem o supermercado, que vende lá um enlatado de tomate. O tomate é orgânico e só tem tomate. Você olhou na embalagem, não tem açúcar. Pode ter, no máximo, um ácido cítrico, que é pra garantir aí que não aconteça o processo de oxidação desse tomate. Mas que não tem outros elementos. Então, aquele tomate pode ser uma alternativa pra você preparar um molho bem gostoso. Tempera lá com cebolinha, com alho, com outros temperos caseiros. Mistura aquela lata de tomate e vai ficar um molho gostoso, nutritivo e bem mais barato. Uma outra alternativa também é você estar sempre diversificando os alimentos, comendo alimentos da estação. Não vai lá comer aquele alimento que não tá disponível agora, que você vai pagar uma fortuna por isso. Pesquisa lá na internet, porque varia muito conforme a época do ano, depende também de onde você está. Então, pesquisa lá na internet quais são os alimentos da estação onde você está. E busca esses alimentos que eles são mais nutritivos e estão sempre em promoção, porque eles estão disponíveis em grandes quantidades aí no supermercado. Uma outra coisa importante é você sempre ler os rótulos, porque o rótulo vai mostrar pra você o que exatamente você tá comprando. Se você nunca ouviu falar, vou te dar uma dica bem importante, que é, por exemplo, o alimento que vem, o ingrediente que vem listado em primeiro lugar, significa que ele está em maior quantidade nesse produto. Por isso, quando você vai comprar alguma coisa, sempre dá uma olhada quais são os primeiros ingredientes que estão listados aí. Porque muitas vezes a gente vai comprar um chocolate, por exemplo, e aí a gente vê lá na embalagem que tem açúcar, que tem manteiga de cacau, que tem um monte de coisa que vem antes do cacau, por exemplo, né? Então, significa que chocolate mesmo tem pouco ali. A gente precisa aprender a ler os rótulos pra conseguir comer cada vez melhor. E sempre busque por palavras que você não conhece. Quando você não conhece, tenta deixar de lado esse produto que provavelmente ele não vai fazer bem pra sua saúde. Tenta buscar também os que têm menor quantidade de ingredientes, porque significa que ele é um alimento mais puro. E sempre fica de olho pra ver se é orgânico, se não é orgânico. Porque assim, o orgânico em si, ele significa menos agrotóxicos, menos tóxicos pro seu organismo lidar. E quanto mais tóxico você coloca no seu organismo, mais nutrientes você vai precisar. Ah, você não pode comprar o orgânico, não tem problema. Mas então você vai precisar colocar mais nutrientes ainda, comer mais frutas, mais verduras, da forma mais saudável possível, pra que o seu corpo consiga, sim, lidar com qualquer coisa tóxica que esteja ali impedindo as suas células de trabalharem de uma maneira 100%, né? Então, é fácil. Você tem que lembrar que você precisa diversificar, buscar alternativas sempre pro alimento que você não tem disponível no momento, tentar comprar em grandes quantidades e cozinhar, sim. Por quê? Quando você cozinha, você tem controle sobre os seus alimentos, você sabe o que você tá colocando na comida. E comer bem, por exemplo, não é trocar simplesmente o presunto pelo peito de peru, porque peito de peru também tem um monte de componentes. Tem proteína de soja, normalmente, que é transgênica. Tem o nitrato, que também pode acabar virando algo tóxico, algo cancerígeno aí pro seu corpo. Então, não é legal, é melhor aquele peitinho de frango grelhado, que você pode fazer um sanduíche bem gostoso e fresquinho. Então, lembre-se disso, de estar sempre buscando mais alternativas pra comer bem. Você consegue, sim, comer bem, sem gastar muito. Só que é preciso ter um pouquinho mais de trabalho, mas o seu corpo merece, não é mesmo? Até a próxima! Tchau, gente!